Check this out! Atualmente estamos liderando o Campeonato Brasileiro com 48 pontos, 1 ponto somente à frente do vice-líder Corinthians que tem 47. E nós também estamos nas quartas de finais da Copa do Brasil, onde iremos encarar o Brasil de pelotas. E no episódio de hoje faremos 4 jogos pelo Campeonato Brasileiro, enfrentaremos Atlético Mineiro e Bahia em casa, fora de casa enfrentaremos o Ceará e voltaremos a jogar no Maracanã contra o Corinthians pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. E ainda teremos a partida contra o Brasil de pelotas valendo uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Seja muito bem-vindos a mais um episódio de Master Liga Brasileirão com o Flamengo. Fala galera, aqui é o Brunelli, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Estamos de volta aqui com a nossa série de Master League com o Flamengo no PES 2018 de PC, usando aqui o patch da BM PES. Caso você queira jogar nesse patch monstro aqui, o link pra comprar ele tá aqui na descrição, demorou? Se você gosta dessa série, não esquece de deixar aquele like no começo do episódio pra fortalecer a série. Ativa o sininho das notificações caso você não esteja com ele ativo. E se você for novo, se inscreva no canal e também ativa o sininho. Bom, tava ali nos comentários do último vídeo, né, vocês falaram que o Gustavo Blanco não usa a camisa 94, né? Ele usa a 30, então vamos fazer essa alteração aqui, tirar a 94 dele e deixar ele com a 30, beleza? E por favor, não adianta nesse episódio aqui comentar, ah, põe tal jogador com tal camisa, porque esse dia 1 de fevereiro aqui, né, que a gente vai avançar no jogo contra o Flamengo, é o último dia em que eu posso mudar a numeração da camisa, agora só na próxima temporada. Então, por favor, não comentem pra mim dar tal número pra tal jogador, porque infelizmente eu não vou poder, tranquilo? Dito isso, vamos lá pra primeira partida do episódio de hoje, vamos arrumar os uniformes aqui, vamos com o 4, o Atlético Mineiro vai com o 2, é todo branco? Não é todo branco, eu quero que vocês vão com um todo branco, até o meião. Esse também não dá bom, eu quero até o meião branco. Não, também não, mano. Esse aqui, o meião, tem que ser branco. Aí, perfeito, rapaziada. E o Pet ganhou atualizações novas, né, rapaziada? Então, vocês vão ver o uniforme do Flamengo mudou, é o amarelo agora, o Paquetá ganhou uma face nova, acho que o Jonas também ganhou. Enfim, vamos lá pra partida com... Vou colocar o Diego Alves no gol, né, que é o que tá melhorzinho aqui. O Paquetá não vai pra essa partida, né, vamos entrar com o Roger Guedes, o Gustavo Blanco tá aqui, ó, qualquer coisa, deixa eu ver. Vou iniciar com o Gustavo Blanco, galera. Os dois ex-galas vão entrar no início da partida. Vou colocar o Jonas aqui, qualquer coisa, no banco, no lugar do... Deixa eu ver, do Pa... Não, do Gilberto Júnior... Não, do Paquetá, do Gilberto Júnior... Do Barco, do Barco, meu Deus do céu. E o resto do time tá ok. Vamos lá pra partida. Você que se liga na Globo, você é nosso convidado, vem com a gente. A atmosfera é incomparável, a torcida tá presente. Vamos a campo com Flamengo e Atlético Mineiro. Ao vivo do Maracanã, aí nós vemos Gustavo Blanco fazendo as gesticulações. Bola rolando, jogo valendo. Peraí que a câmera não tá legal, rapaziada. É porque eu... Sem estalo, pet, a câmera muda, né. Eu uso essa aqui, dinâmica ampla, 2-2. Isso, agora sim, vamos lá pro jogo. Ô, Henrique Dourado. Coloquei, bela. Bola ali no menino Vinícius Júnior. Vamos, Vinícius Júnior. Já mete o cruzamento. Roger Guedes! Pro gol! No Flamengo! Roger Guedes! Tá lá! Boa, rapaziada. A gente abre o placar com o Roger Guedes. A lei do ex funcionando aí. O menino Guedes acertou uma cabeçada muito boa no cruzamento do Vinícius Júnior. Belo passo do ceifador também ali pro menino. Lá na ponta ele foi levando com velocidade. O Patrick veio pra cima, ele cruzou. Aí o Roger Guedes nas costas do Juninho, né. Abre o placar, 1x0 pro Flamengo. Gustavo Blanco, Dourado. Coloquei, bola no Guedes. Devolve, Henrique Dourado. Renato Augusto, bate pro gol. Espalma o goleiro, olha o rebote! E aí o goleiro espalmou de novo e acabou o jogo. Caraca, eu não acredito que eu perdi esse gol. Ainda tentando entender como que eu perdi aquele gol. E a boa notícia é que o Corinthians perdeu pro Bahia aqui no jogo também. Na vida real, aconteceu a mesma coisa pelo mesmo placar. Só que não foi na arena, foi no estádio do Bahia. Aí os demais resultados, então a gente dá uma distanciada da equipe do Corinthians, né. Agora a gente tem 4 pontos de vantagem e nós ainda vamos enfrentar eles nesse episódio. Então beleza, aí o resto da tabela. A gente enfrentou o Galo, que estava ali na terceira posição. Partida contra o Bahia, né, que acabou de ganhar no Corinthians. Então vamos lá ganhar deles também, rapaziada. Vamos conferir os uniformes. Aí eu acho que dá aquela confundida, né, mano. Bahia, qual mais uniforme vocês têm? Vocês têm esse aqui, beleza, e tem esse aqui que é todo vermelho. Bonito pra caramba, hein. Então vocês vão com esse aqui branco, que é mais fácil. Ah não, peraí, eles têm mais combinação de uniforme, galera. Só a gente conferir aqui, ó. Tem esse que é todo branco, tem esse aqui que é como. Vamos ver. Ah, eles vão com esse aí e a gente vai com o nosso uniforme número 1 mesmo, que fica bom. Vamos ver, nós vamos hoje com o Jean, o Kahneman. Não vamos com o Rodrigo Caio, não. Hoje nós vamos com o Léo Ortiz. Vai lá no Léo Ortiz. Vamos com o Gilberto Júnior ali na lateral e o Trauco também na outra lateral, né. Porque os meus laterais não estão tão bem. Aqui de volante, eu vou botar o Jonas. Eu vou deixar o Cuejar descansar um pouco, né. E aqui de MLG, vamos com o Arthur e Renato Augusto mesmo. E o time é esse, rapaziada. Tudo pronto ali o time do Bahia pra vocês verem. É isso, vamos pra partida. Vamos a campo com o Flamengo contra o Bahia. Exatamente aqui no estádio do Maracanã. Teremos jogo Flamengo e Bahia. Deixa eu só romar meu fone. Porque rola a bola. Tá valendo o jogo, galera. Vinícius. Cruzamento. Tira essa bola, Jean! Espalma. Espalma não. Mas enfim. E vocês viram o uniforme amarelo do Flamengo? Chama a atualização, rapaziada. E olha o Paquetá indo embora. Coloquei bela bola no Henrique Dourado. Vamos, Dourado. Fez o corte. Meu Deus do céu. Jogada do Dourado foi muito boa. Vamos Paquetá. Bola ali embaixo. No Henrique Dourado. Passa Paquetá. Passou. Vinícius Júnior. Era no Paquetá. Que golaço! Gol! É do Flamengo, Henrique Dourado. Tá lá. Que golaço, mano. A jogada inicial era com o Paquetá. Não era pro Vinícius Júnior essa bola. E aí na hora de devolver também não era pro Henrique Dourado. Era pro Paquetá. E olha aí, galera. A face do Paquetá foi atualizada. Caramba, olha só. Joguei com o Bandeirinha levantando a bandeira ali. É maravilhoso. E olha aí. Mano, era no Paquetá de novo. Os caras também se confundiram tudo no lance. E a gente brocou pra dentro. 1x0 contra o Bahia. Léo. Fez o levantamento. A gente tá cabeçada. Foi pra fora. Falta pros caras aí. O Jonas levou até cartão amarelo. Paredes. Parece que é bom o batedor de falta, hein. Bateu pro gol. Caraca. Renato Augusto. Passou da marcação. Tem o Paquetá lá em cima. Paquetá. Escorou de cabeça pro Henrique. Dourado. Manda pra fora. Dourado. Vinícius. Olha só. Dourado. Coloquei bela bola no Renato Augusto. Bateu mal demais. Barcou. Colocou bela, bela bola ali no Henrique Dourado. Vem chegando o ceifador. Aí é complicado, hein, rapaziada. Eu já falei que esses chutes no pass é ridículo. Resultados da 26ª rodada. E o Corinthians empatou com o Ceará. Que, se eu não me engano, é o nosso próximo adversário, viu, galera. E aí os demais resultados. Então a gente dá aquela disparada marotinha na liderança, né. E o Paraná voltou pro G4, hein, rapaziada. Voltou pra zona de classificação pra Libertadores, hein. Vamos nessa, então, pra partida agora contra o Ceará fora de casa. A partida válida aí. Eu esqueci qual é a rodada, mas enfim. É pelo Campeonato Brasileiro, rapaziada. Bom, o Ceará vai ali de uniforme todo preto. Nós vamos, então, todo de branco. Que seria o mais certo, né. O mais correto. Vamos pegar aqui a combinação 5 do nosso uniforme. Exatamente. Plano de jogo, vamos conferir. Hoje nós vamos com o Jean permanece no gol. Olha, o Léo Ortiz tá bom, hein. O Léo Ortiz vai pra esse jogo. Vamos ver quem mais está bom. O Gilberto tá bem. O Barco também. Eu vou colocar o Barco no lugar do Renato Augusto hoje. Beleza, galera? E o Blanco não vai pro jogo. Vamos com o Paulo Guerreiro no lugar do Menino Dourado. E, por último, é uma alteração que eu não queria muito fazer. Mas eu vou ter que colocar o Berril no lugar do Vinícius Júnior. Que não tá muito bem, né, galera. Vou deixar o Everton Ribeiro aqui no banco. Ele entra no segundo tempo. O Ederson não. Deixa o Ederson aí. Vou colocar aqui, ó. Papum. Não, deixa assim mesmo, galera. Então, esse é o time pra partida de hoje. Vamos lá pra cima do Ceará fora de casa. Você vai curtir na Globo. Ceará contra o Flamengo. Na Arena Castelão, rapaziada. Vamos lá pro jogo, então, contra os caras. Porque rola a bola. Tá valendo a partida. Vamos lá, hein, Guerreiro. Os caras querem ver você jogando. Então, vamos ver se você vai jogar mesmo. Olha a bola. Deixa bater. Não. Jean, vamos. Gol, velho. Do Ceará. Felipe Azevedo. Eu tentei tirar, velho. Caramba. Deu carrinho ali pra, né, brecar o gol deles. Mas não deu muito certo, não. Olha a bela jogada do Camisa 15, né. Tirou ali o Jorge da marcação. Depois fez o cruzamento. E olha aí, ó. Jean, defesaça. No rebote. Tentei fazer o pênalti. Acho que se a bola não entrasse, seria pênalti, né. Mas não foi nenhum, nem outro, porque a bola entrou. 1x0 pro Ceará. Só paquetar. Ó, só vamos. Berril. Vai, Berril! Só não vou substituir ele, porque o Vinícius Júnior tá cansado. Porque senão ele ia sair agora. Felipe Azevedo. Que bola no Elton. Vamos, Jean! 2x0, velho. Elton acertou um belo chute, né. Acertou um belo chute. Gol do Ceará. 2x0, hein, mano. Nossa, agora não teve musiquinha ainda bem, velho. Foi erro, né. Quis tentar a bola ali no paquetar. Os caras recuperaram. E olha o lançamento. Nas costas do Kahneman. Jean não conseguiu chegar nela, hein, rapaziada. Olha, eu vou falar pra vocês, hein. Esse uniforme do Flamengo é de goleiro amarelo. Eu achei bem bonito, hein, mano. Curti demais. Não é tipo esse amarelo feio do juiz. É um amarelo bonito. Ou é aquele laranja, galera. Pra mim é amarelo. Eu achei bem bonito. Curti demais esse uniforme aí do Flamengo. Podia usar ele na linha, né. Seria top. Mas, enfim. Vamos lá. Opa. Pujou. Guerreiro. Barco. Guerreiro mais atrás. Arthur. Arrisca a bomba. Arthur. Everson. Ih, rapaz. Aí complicou, hein. Faz o pênalti. É brincadeira, mano. Mano, 3x0 pro Ceará, velho. A gente tá sendo goleado aqui. Estamos sendo humilhados. Ceará. Olha a bola do cara, mano. Pela. De trás do meio de campo. Nas costas do Léo Ortiz, que não teve o que fazer. Tentei fazer o pênalti de novo, né, mano. Ah, já era, mano. Humilhação total. Ah, eu acertei. Bela bola ali no Guerreiro. Vai, Guerreiro. A pancada, Guerreiro. Galera, esses chutes no PES são ridículo, mano. Ridículo. Vai, Paquetá. Bela bola lá. Berril. Só a chance de continuar no Flamengo, hein, Berril. Ó só. Ah, opa. Deu certo. Berril. Cruzamento pro Guerreiro. Beleza. Pra fora. Berril. Vai, Berril. Vai daqui, Berril. Berril. Pra fora. Elton. A batida. E é isso aí. Vai acabar o jogo. Vou dar um estourão aqui. Fim de papo, mano. A gente tomou um sacode aí pro Ceará, velho. Não tem desculpa não, galera. Não é, tipo... A gente até que jogou de igual pra igual, né. Porém, o Ceará foi mais eficiente nas finalizações e ganharam o jogo aí de lavada. Resultados aí da 27ª rodada. O Corinthians ganhou. Goleou o América Mineiro e diminuiu a distância agora pra 3 pontos. Tá bom, né. 3 pontos ainda a gente tá na vantagem. Bom, a gente descansou aí por uma semana inteirinha, né. O jogo lá contra o Ceará foi dia 7. Agora a gente vai jogar dia 14, mano. Então, vamos lá pra partida contra o Brasil de Pelotas. O time vai tá todo bem descansadinho. Vamos conferir aí os uniformes. Beleza, Brasil de Pelotas. Vocês têm um uniforme mais... Como é que fala? Todo branco, mano. O que eu acho melhor, galera. Eu prefiro jogar aí com as cores distintas, né. Eles vão assim, todo de branco. E a gente vai aqui, ó. Papum, facinho. Todo de preto e vermelho, né. Que aí não tem caô. Olha só. A gente vai com hoje o Diego Alves, né, rapaziada. A gente tomou 3 gols. Ele tá abalado. Vamos com o Diego Alves. Gilberto vai pra partida no lugar do Zeca. Blas. Vamos tirar o Arturo e colocar o Gustavo Blanco. Deixa eu ver aqui. Ah, o Everton Ribeiro tá bem. Vai pro jogo hoje no lugar do Renato Augusto, rapaziada. E é isso mesmo. E fechou. Beleza? Vamos lá, então, para a partida contra o Brasil de Pelotas. Quartas de finais da Copa do Brasil, hein. Vamos a campo com Flamengo contra o Brasil de Pelotas. Que legal, mano. O narrador falou o nome do Brasil de Pelotas. Eu achei que não ia falar. Fui surpreendido. Bola rolando. Jogo valendo. É, galera. A gente vem de uma goleada sofrida e 3x0. Mas, no caso, a gente tinha vantagem na liderança, né. A derrota não surtiu tanto efeito. Aqui não tem espaço pra erro, não. Se a gente perder, tamo fora. Vamos, Gustavo Blanco. Olha o Vinícius passando ali em velocidade. Bola acerta o Vinícius Júnior. Manda por cobertura. Vinícius, que golaço! Gol! Do Flamengo Vinícius Júnior. Tá lá. Boa, garotinho. Recebeu bela. A bola, acho que foi do Gustavo Blanco, né, rapaziada. E fez um golaço, é do Gustavo. Eu vi o Vinícius passando ali, mandando as costas da zaga. E, ó, de primeira, hein, rapaziada. Sem pensar muito. Eu vi o goleiro vindo, eu já fui segurar no L1 e mandei aquele quadradão monstro. A gente abre o placar aqui contra o Brasil de Pelotas. Olha só, Jorge. Coloca lá no Vinícius. Isso. Vinícius. Mete o cruzamento. Vini. Olha o Paquetá. O gol contra! É nóis! Gol contra! Olha lá, Rádio, que da hora. Não pareceu, não. Foi. Olha lá. É nóis! Os caras fizeram um gol pra mim. 2 a 0, rapaziada. Aí sim é vantagem. Cuejar. Bora no Everton Ribeiro. Olha só, Henrique Dourado. Vinícius Júnior. Devolvi Henrique Dourado pra fazer! Aí, rapaz. Ó, ó, ó. Já era. Aí, acabou, né? 3 a 0 só no primeiro tempo. Estamos nas semifinais da Copa do Brasil. Agora entrar o segundo tempo mais recuadinho, mais de boa. Porque, né, galera? Vou falar pra vocês que fazer 3 gols no Brunelli não é tão fácil quanto o Ceará demonstrou ser. Mas é difícil. Thiago Cameta. Ó os caras aí, hein, mano? Ele não vai dominar. Dominou, velho. Desacreditei. Olha o cruzamento na área cabeçada! Não, mano. Como assim eu tomei um gol? Mas o que é isso na tela do meu computador, mano? Mas o que é isso? Não é possível, cara. Não, não vou ver replay, não. Tomei o gol. Ficar vendo replay de gol que eu tomei. Esse gol aí foi meio roubado, hein, mano? Eu não esperava, não. De verdade. Tinha dois zagueiros meus. Pra mim, a jogada tava mais do que controlada, rapaziada. Everton Ribeiro. Metiu o cruzamento. Ali no Paquetá! Gol! É do Flamengo. Mandou-lhe um sambisca. Tá lá. Paquetá. 4 a 0, né, rapaziada? O jogo decidido, né? É isso aí, rapaziada. Fim de papo 4 a 1 no Brasil de Pelotas. E a gente avança para as semifinais da Cuepa do Brasil. Resultados aí, rapaziada. Então, avançaram o Internacional eliminando o Esporte. Chapecoense eliminando o Paissandu. Flamengo eliminou o Brasil de Pelotas. E o Bahia eliminou o Guarani. É, aqui só passou os mais fortes, pra falar a verdade, né, galera? Os mais fortes de cada confronto passaram. Então, nas semifinais seremos Internacional e Chapecoense. Flamengo contra o Bahia. Só pra confirmar pra vocês, Inter e Chape, Flamengo e Bahia, rapaziada. Chegamos às semifinais da Copa do Brasil, hein? Vamos lá, então, pra última partida do episódio de hoje. Clássico aí contra o Corinthians, rapaziada. Vamos lá. Clássico das maiores torcidas do Brasil. O primeiro foi na Arena Corinthians. Empatamos em 0x0. Não jogamos absolutamente nada. E agora a gente enfrenta o Corinthians no Maracanã. Vamos fazer de tudo pra gente conseguir uma vitória sobre eles. E se distanciar ainda mais no campeonato. Os uniformes estão ok. Deixa eu só ver aqui, mano. O Corinthians. Eu vou colocar eles pra ir com um outro uniforme aqui, mano. Isso, esse aqui todo branco. Aí eu vou todo de preto, mano. Eu gosto... Mano, eu não curto esse uniforme aqui do Flamengo com o calção ali branco. Galera, eu acho muito mais bonito esse uniforme do Flamengo com o calção preto. Deve ser porque eu gosto de roupa escura, né? Enfim. Vamos nessa aí. Olha só, a gente vai com o Jean, Kahneman, Rodrigo Caio mesmo. Vamos de Zeca. Deixa eu ver. Vamos com o Jorge, Cuejar. Vamos com... Eu vou tirar o Renato Augusto. Mano, eu vou entrar com o Barco e também com o Gustavo Blanco pra esse jogo, hein? Vou entrar com tudo que eu tenho de melhor. O Jonas tá piscando. Vai ter que ir pro jogo de titular. Galera, o Team Spirit caiu um pouquinho. Mas não tem problema não. Vou tirar o Arthur aqui. O Everton Ribeiro também tá bem, hein? Se eu meter o Everton aqui na ponta, mano, ele perde muito. E de segundo atacante? Piorou? O Barco joga ali? Vou deixar o Barco ali, galera. Deixar o Barco na esquerda e o Everton Ribeiro aqui. E é isso aí, mano. Basicamente, o time do Corinthians é aquele ali, ó. Se vocês quiserem ver com mais calma, fiquem à vontade. E é isso. Vamos lá pra partida. Mano, vocês ouviram? O PC falou, vamos aguardar. Eu não canso de dar risada disso, mano. Maravilhoso. Bola rolando. Jogo valendo, hein, rapaziada? Hum, já perdi a primeira bola. Mas vamos lá, a gente não pode perder essa partida. Um novo empate seria bom até. Mas uma primeira derrota, jamais. Opa, falta. Beleza, galera. Vamos lá. O Jorge já metiu o cruzamento. Olha o Barco! Kaique. Vai, 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 Dourado. Isso. Que bola no barco. Sai goleirão pra fora. Bola no barco. Vamos, 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 vamos. Olha ali o Henrique Dourado, livraço. Não, livre naquelas, né? Henrique Dourado. Muito mal, velho. Olha só, Dourado. Um bolasso, hein? Paquetá. Vamos, Paquetá. Cortou a marcação aqui. Paquetá. É só fazer, garoto. Tá lá. Tá lá. Tá lá. Gol do Flamengo. Lucas Paquetá é o nome da Ferreira. Mandou a dancinha aí o time inteiro. Tá lá, rapaziada. Tá lá. A gente abre o placar. Bela jogada. Olha só. Henrique Dourado teve visão de ver. Ali o Paquetá sozinho. Aí, ó. Driblei o Sid Clay. Bati pro gol colocadinho. Sem chances. Pro Kaique. É 1x0 pro Flamengo. Rodriguinho. Nossa, eu não vi o Romero ali, hein, velho. Ó, vem chegando aí. Romero. Não foi faltar não, juizão. Rodriguinho com a bola. Bateu. A bola sobrou. Já de som. Tá com ela. Bateu. Desviou no Jorge G. Hã? Fica com ela. Barco. Bolaça. No menino Jorge. Ó só, Jorge. Barco. Devolvi pro Jorge. Faz o cruzamento. Henrique Dourado. Esses gols são muito loucos, mano. No contra pé, o goleiro cai. Parece que tomou um tiro, tá ligado? Ele desiste da vida. Tá lá, mano. 2x0. Bela jogada, hein, mano. Barco e Jorge fizeram uma jogada maravilhosa. Ó só. Jorge e Barco de primeira ali pro Jorge, que cruzou. E aí o Henrique Dourado. O goleiro cai, tá ligado? Fazendo pose, mano. Dourado. Bolaça no Barco. Bateu. Pra fora. É isso aí, rapaziada. Fim de papo. E aqui no Maracanã. Flamengo 2, Corinthians 0. Então a gente vai dar uma boa disparada na liderança do Campeonato Brasileiro. Resultados, então, da 28ª rodada do Campeonato. São esses aí. Vocês é só pausar e ver com mais calma, resultado por resultado. E a gente dispara agora 6 pontos na frente do Corinthians, né, rapaziada? Estamos liderando o Campeonato Brasileiro com 57 pontos, 16 vitórias, 9 empates e somente 3 derrotas, né? Marcamos um total de 32 gols e sofremos 13. Nosso saldo de gols é 19. Ó, o Paraná, hein, rapaziada? Tá em terceiro Paraná Clube, hein? Mano, se... Um exemplo. Se a gente for sair do Flamengo na próxima temporada e o Paraná tiver classificado pra Libertadores, eu me candidato a técnico dos caras, hein, mano? O Galo caiu pra quarta colocação. Temos o São Paulo em quinto. O Vasco subiu pra sexto. E o Botafogo fecha ali o G7, né, dos que vão pra competições internacionais. Temos ali, ó... Mano, a gente perdeu pro Ceará, que tá em 17º. É triste. E, ó, Internacional e Chapecoense estão caindo pra segunda divisão. Bom, e com essa imagem maravilhosa do Paquetá acertando um chutaço lá no cantinho do goleiro Kaique, né, do Corinthians, a gente encerra o episódio de hoje, rapaziada. No episódio que vem a gente enfrenta o Boca Juniors pelas oitavas da Libertadores. Vamos enfrentar também o América Mineiro e o Vasco e o São Paulo, ó. São quatro jogos seguidos em casa, mano. Boca, América, Vasco e São Paulo. E aí a gente encerra o episódio enfrentando o Boca Juniors pelas oitavas da Libertadores. Então a gente já no próximo episódio decide uma classificação ou não pras quartas da Libertadores, beleza? E o campeonato, ó, tá acabando, hein, rapaziada. Estamos indo aí pras últimas rodadas e tal. Então acompanha a série aí porque tá muito legal. E eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, eu vou ficando por aqui. Falou, Flávia. Próximo e eu fui. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri